Muita gente me pediu para comentar sobre o PLC-122 de 2006, que é o projeto conhecido por criminalizar a homofobia, e eu vou comentar algumas alterações. Esse projeto começou em 2001, projeto da Câmara, 5.003 de 2001, apresentado pela então deputada Yara Bernardi, do PT. Foi aprovado na Câmara em 2006, e agora está no Senado. A primeira mudança que esse projeto faz, eu destaquei aqui em branco, a redação atual da lei sobre racismo, em vermelho, que o projeto pretende alterar. Então ele amplia o rol de pessoas ou casos protegidos pela lei. Lembrando só que gênero seria masculino ou feminino, sexo, homem ou mulher, orientação sexual, heterossexual, bissexual ou homossexual, e identidade de gênero seria o caso se a pessoa se vê como homem ou mulher, no caso dos transgêneros, por exemplo. No artigo 1º dessa lei, que já estava parcialmente atualizado, eles apenas acrescentam esses novos termos. E eu vou comentar só alguns artigos para o vídeo não ficar muito longo. Por exemplo, o artigo 5º dessa lei, atualmente, ele protege quem está impedido de entrar em estabelecimento comercial. E o PLC quer mudar para impedir, recusar ou proibir o ingresso ou a permanência em qualquer ambiente ou estabelecimento público ou privado, aberto ao público. O importante é essa frase, aberto ao público. Então, realmente, ele amplia os casos de proteção. Aí, o artigo 6º, que atualmente falava apenas em estabelecimento de ensino público ou privado, de qualquer grau, mudaria para isso. Recusar, negar, impedir, preterir, prejudicar, retardar ou excluir em qualquer sistema de seleção educacional bem mais amplo. Recrutamento, no caso, então, das Forças Armadas, que é conhecido que tem um preconceito contra homossexuais, ou promoção funcional ou profissional. Você vê que o escopo é muito maior. Artigo 7º fala de hotel, pensão, instalagem, fica praticamente igual, só muda os termos, sobretaxar, recusar, preterir ou impedir a hospedagem de hotéis, motéis, pensões ou similares. 7º A também faz um aviso sobre locação, compra, aquisição, arrendamento ou empréstimo de bens móveis ou imóveis de qualquer finalidade. E agora, o artigo 8º, as alterações são as mais polêmicas. Aí eu vou dedicar mais tempo a isso. 8º A, impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais públicos ou privados, abertos ao público, em virtude das características previstas no artigo 1º desta lei, que a gente já leu no começo. Ou seja, quer penalizar quem impedir, por exemplo, um casal de se beijar em local público, seja ele hétero, homossexual, seja multirracial, multireligioso, o que seja. Em outras palavras, esse artigo está dizendo claramente, se você tem um estabelecimento aberto ao público, e você, por exemplo, vamos supor que você não tolera manifestação de afetividade entre casais, beijos na boca, que seja, sei lá, estou dando um exemplo. Então, a partir disso aí, você não pode impedir isso para qualquer tipo de casal. Tanto é que no artigo 8º B, também proposto, isso aí fica mais reforçado e mais específico. Proibir a livre expressão e manifestação de afetividade do cidadão homossexual, bissexual ou transgênero. Já especificou, bem claro. Sendo essas expressões manifestações permitidas aos demais cidadãos ou cidadãs. Ou seja, aí está mais objetivo. Se todo hétero, casal hétero, pode se beijar em determinado local, então todo casal homossexual ou bissexual ou transgênero pode também fazer isso. Ao contrário do que foi divulgado, isso não significa que vai ser possível fazer sexo em local público. Não tem nada a ver. Essa interpretação aí foi sensacionalista. Significa que o que os héteros podem fazer, os homossexuais também podem fazer. A polêmica aí é a ingerência do Estado sobre um determinado estabelecimento com acesso público. Ou seja, o dono do estabelecimento já não poderia impedir manifestação de afetividade. E aí cada um entenda o que é manifestação de afetividade. O que é? Um beijo? Um abraço? É o casal se agarrando? O que seria isso aí? Agora, a alteração mais polêmica, na minha opinião, é a alteração no Código Penal, o artigo 140, que fala sobre injúria. Então, está aí a redação atual, limitada a esses casos que vocês estão lendo. E esse PLC quer alterar o parágrafo terceiro para essa redação, incluindo, transformando origem em procedência nacional, incluindo gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Reclusão de um a três anos. Quer dizer, já tinha esse dispositivo, mas ele quer ampliar. Ou seja, no meu entendimento, se você xinga alguém, por exemplo, vai tomar no seu cu, ou veado, ou filho da puta, antes você já era punido. Só que com esse projeto a pena fica agravada. Passa a ser de um ano a três anos e multa. Também pretende alterar a legislação trabalhista, ampliando o leque de opções do artigo 5º. A todo trabalho de igual valor corresponderá a salário igual, sem cestão de sexo. Aí ele acrescenta esse parágrafo único, colocando os outros casos. O problema aí dessa alteração é que é um tiro no pé de quem o projeto pretende proteger. Por exemplo, o patrão pode dizer que não vai contratar um homossexual, porque depois, se ele decidir demiti-lo, vai se complicar por essa alteração. Então, cria-se um constrangimento na relação de trabalho, uma obrigação que deixa de ser natural. Meu pensamento é que isso deveria ser livre. Contrata só quem quiser, e não estabelecer uma regra, e depois ainda punir o empregador. Aí, como se não bastasse toda essa polêmica, dona Marta Suplicy, que faz parte da Comissão de Direitos Humanos no Senado, propôs uma alteração para agradar, ou tentar agradar, os religiosos, que foi um verdadeiro desastre. Foi isso aqui. O artigo 20, da mesma lei de racismo, fala praticar, induzir ou excitar, discriminação, preconceito, raça, cor, etnia, religião, ou procedência nacional. Pena, um a três anos e multa. Aí, a Marta quis incluir o parágrafo quinto. O disposto no caput deste artigo não se aplica à manifestação pacífica decorrente de atos de fé, fundada na liberdade de consciência e de crença. Ou seja, ela quis dizer, na verdade, ela quis assumir que o projeto viola a liberdade de crença. Por exemplo, um evangélico manifestar que é contra homossexuais. E aí, ela quis fazer uma correção. Mas, na minha opinião, é um verdadeiro desastre isso aí. Quer dizer, porque, então, o religioso estaria imune a esse crime, pela liberdade de crença, e os outros não. Então, você vê que, a partir dessa interpretação, o projeto em si já está furado. Porque ele viola outras liberdades. Então, já seria julgado inconstitucional logo de cara. A minha opinião é que esse projeto, ele tem a pretensão de transformar o mundo em um local perfeito. Onde não existe discriminação, preconceito, nada. Claro que já tem a lei de racismo, né, toda essa proteção. Mas isso eu vou deixar pra outro vídeo, que eu vou falar especificamente sobre liberdade de expressão. Eu penso que a homofobia não se combate com a criminalização do ato em si. Mas sim com a educação, esclarecimento com a ciência. Mas, infelizmente, se decide tudo no Brasil na base da lei, né, tipificando o crime. Como se aquilo lá fosse resolver, ou fosse alterar a mente de quem discrimina. A gente sabe que não vai ser isso. Só vai ser uma mordaça, que vai colocar nas pessoas. E vai parecer que está tudo lindo e maravilhoso. Quando, na verdade, lá no submundo, não mudou nada. Mas quem quiser comentar, comenta aqui embaixo, a gente pode debater. Então, vamos lá.